Não dá para adivinhar o que tem ou o que não tem. E na correria do dia a dia há quem deixe os rótulos em segundo plano. Fazendo compra sempre na correria, com o neto, com o horário, nem sempre. Para ser sincera, não é sempre que eu olho. Você come um determinado alimento e de repente sofre uma reação alérgica. Acredite, isso pode acontecer com produtos que a gente consome aí no dia a dia. Este salame aqui, por exemplo, contém leite em pó. Um perigo para quem é intolerante a esse tipo de alimento. O jeito é olhar atentamente, mesmo que em quantidades pequenas, determinados ingredientes, principalmente os alérgicos, devem vir sempre em evidência. Agora é obrigatório. A norma faz parte de uma determinação da Anvisa, que obriga que a descrição venha em negrito, caixa alta e o melhor, de fácil entendimento. As pessoas quando vão comprar os alimentos, elas olham para o rótulo, mas não leem o rótulo. Porque está nas letras miúdas do que é feito aquele alimento. E as pessoas que têm alergia, elas precisam prestar atenção. Por exemplo, nessa batatinha aqui que todo mundo leva para casa, para comer no final de semana, eles colocam que tem um condimento preparado. E nesse condimento, um dos ingredientes é lactose em pó. Quer dizer, a pessoa que tem alergia ao leite, não poderia comer a batata. E ela nunca vai imaginar, nossa, na batata frita vai ter leite. E nessa lista tem de tudo. Trigo, crustáceos, ovos, castanhas, nozes e, claro, o leite. A nutricionista faz um alerta. A informação mal interpretada pode, sim, trazer sérios problemas à saúde do alérgico. Tem pessoas que têm alergias leves. O que, então, vai causar quando eu ingiro esse tipo de alimento? Eu posso ter uma diarreia, eu posso ter um vômito. Alguns apresentam urticária, coceira, né? Fica com aquela vermelhidão, aquelas bolhas, né? Agora, se a pessoa já tem um grau de alergia mais severo, ela pode até vir a ter um edema de glote, fechar a garganta, né? Que a gente chama de choque anafilático. Então, isso é muito grave. E é justamente isso que a Aisha vem evitando há tempos dentro de casa. O Miguel, de três anos, é intolerante à proteína do leite, uma alergia que a mãe dele descobriu na prática. Desde os seis meses de idade, ele começou a ter vários problemas respiratórios. E eu levei no pediatra e não melhorava, levei na pneumologista. Então, a partir daí, nós fazemos acompanhamento. Foram feitos exames comprobatórios nele e detectou realmente que ele tem uma alergia à proteína do leite. Então, a partir daí, a gente começou a tirar os derivados de leite para fazer o tratamento, que vai durar dois anos até refazer o teste. Mas, quando o assunto é prevenção, todos os alimentos que são consumidos pelo Miguel ficam assim, separados dos demais. E quando falta informação, essa ela faz de tudo para ir atrás. Tem alguns nomes complicados que a gente não entende, nomes científicos, sei lá. E aí eu pesquiso no Google, jogo no Google, para saber se são derivados de leite ou não. Porque tem muitos nomes que dizem que o alimento tem leite na sua composição, mas eu não entendo. Então, eu preciso pesquisar para ver do que ele deriva, na verdade. Ou seja, todo cuidado é pouco nesse período. Todo cuidado é pouco. Ele não pode consumir, então não tem como. É muito bom, né?